Fala meus amigos aqui do canal Quebra de Rotina, começando mais um vídeo aqui pra vocês de previsão. Dessa vez eu vou trazer pra vocês uma live que o Vidente Carlinhos fez nas suas redes sociais, como ele sempre faz, e trouxe suas novas previsões. Mas antes de rodar essas previsões, eu sempre vou pedir pra vocês, tem gente esquecendo de dar like, é muito importante. É só apertar um joinha, não custa nada, e ainda por cima é de graça. E você ajuda muito o crescimento do canal e me incentiva a continuar trazendo esse tipo de vídeo que eu sei que vocês gostam. Então já aperta o dedo no like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais, e agora então fique com as novas previsões do Vidente Carlinhos. Pode rodar. Dicas aqui na Tropical FM, e hoje você pode fazer a sua pergunta pra ele. Lembrando que ele tá aqui numa ação solidária, é por isso que veio aqui no meu programa, porque tudo que é da ação, pra poder ajudar o menos favorecido, pra poder ajudar o povo, a gente abre as portas aqui no programa. E eu tô na melhor, né? 103.7. Tropical FM! Mas Carlinhos, me conta, você vai ficar aqui em Vitória, você vai fazer as suas previsões, e o povo quiser ser atendido, é só levar pra você... Uma cesta básica no valor de 100 reais, ou cinco brinquedos de 18 a 100 reais. Uma cesta básica no valor de 100 reais, ou cinco brinquedos... De 18 a 20 reais. Sim. Esses brinquedos e esses alimentos, vai ficar tudo aqui na cidade, a gente vai doar pro pessoal que tá abrindo porta pra gente aqui, pra eles doarem pra quem precisa, aqui na cidade. Como eu já fiz a primeira vez que eu estive aqui. E deixando bem claro as pessoas, tá? Não leve dinheiro, leve uma cesta básica no valor de 100 reais, ou cinco brinquedos. Não adianta levar dinheiro que você não tem como. É uma cesta básica no valor de 100 reais, ou cinco brinquedos, e tudo aqui vai ficar aqui pras pessoas que mais precisam. A gente tava falando agora há pouco... No hotel que eu tô, é o Aruan, viu? Hotel Aruan, né? Tem de lá também. Hotel Aruan, vou estar atendendo lá no hotel Aruan. Que horas você começa? Das sete da manhã, até o horário que eu te vejo, gente. Hotel Aruan, das sete... Amanhã você tá lá de novo... Amanhã é o dia inteiro, até sábado, amanhã quinta... É mais quinta, né? Sexta. Quarta. Não é quinta. É quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado, eu estou no hotel Aruan, aqui na beira da praia, 50 metros da praia. Cambori. E vem tirar foto comigo, Cambori. Então tá. Gente, você quer fazer a sua pergunta? Pro Carlinhos, mande mensagem no WhatsApp, escreve lá, Carlinhos, escreve a sua idade que eu te coloco ao vivo. Alô? Boa tarde. Seu nome? Bianca. Qual a sua idade, Bianca? Tá bom. Vamos falar com a Bianca. Tá bom? Vamos falar com a Bianca. Ô, Bianca, deixa eu falar um negócio. Você sabe que tudo seu é mais difícil que é para os outros. Eu nunca vi uma pessoa para ser... Parece que existe uma perseguição espiritual tão grande como você. Você tem um jogo de cintura espiritual muito grande. Eu acho que você... Talvez você mesma sabe, nem mesmo a sua própria família. Hoje, eu te daria um conselho. Procure alguém que possa... Que mexa com a malha espiritual para estar te orientando. Até mesmo porque você é uma pessoa... Quando estiver com seus 35 anos, você vai começar a ter problema espiritual. Mas problema espiritual não é do mal. É que como você é uma pessoa que nasceu para cura, você nasceu para ajudar muita gente. Você tem um coração que não é seu, Bianca. Você é uma pessoa que você nasceu para dar um salto tão grande na vida. E de um tempo para cá, se você analisar, embora você é homem não muito jovem, tá? Você é muito difícil. Não é qualquer pessoa que você gosta. Você é uma pessoa que não é qualquer lugar que você come ou bebe. Você é uma pessoa de uma cabeça completamente diferente, porém, de uma inteligência gigante. Me sentou um jovem. Você hoje, com a idade que você tem hoje, a sua cabeça é de uma pessoa que tem 35, 40 anos. Você é muito inteligente. Só que de um tempo para cá, seus negócios não estão andando. Você é uma pessoa que você nasceu para ser grande. E você pode, lá na frente, ter alguma coisa envolvendo para fora do Brasil. Não sei se isso passou na sua cabeça ainda. Deve acontecer amanhã ou depois de você ter vontade de ir para fora do Brasil. Tomar cuidado com as pessoas que você coloca ao seu redor na vida amorosa. Você é uma pessoa muito cobiçada. É bonita por dentro, bonita por fora, de um gênero muito forte. Porém, uma menina que nasceu para brilhar e tem tudo para ser feliz. Hoje, se eu fosse cuidar de você hoje, seria amor financeiro profissional. Ano retrasado. A partir do mês 6 para o mês 7. O que você precisa agora é ouvir mais e falar menos. Tomar cuidado com essa mediunidade sua. Tem dia que você dentro da sua cama, boba quem acha que está dormindo. Sua cabeça está voando. Você está comendo, pensando em uma coisa, fazendo uma coisa, pensando na outra. Você quer muito poder fazer o melhor para a sua família mais ou depois. E vai poder fazer. Você nasceu para ser uma grande empresária. E pode se preparar. Vai dar uma reviravolta muito grande na sua vida moral. E você vai ficar muito feliz. O que você precisa agora é ouvir mais e falar menos. O resto é tia de letra, menina. Você é uma pessoa do bem. Não nasceu para ser pobre. A verdade é essa. E aí, Bianca? O que vai acontecer com o Péricles, Carlinhos? O que eu vejo... Renato, Priscila, vai vendo aí. Já grave e pode colocar no youtuber, tá? Se não, o pessoal do youtuber aí já tem uma coisa que acontece. Não acontece por acaso para mim na internet. É só quando eu estou em televisão ou rádio. E está saindo aqui agora. Presta atenção. Eu vou dar um conselho para as pessoas que são... Que fazem diretriz do Péricles e saúde e vivência. Mas, Carlinhos, ele vai para o hospital e ele volta desse hospital... Então, essa é a pergunta. Já estou acabando de dizer. Ele tem que tomar cuidado porque pode ser uma situação muito grave e pode ser que ele não volte para casa. Ele está bombando. Tem mais uma hora que a gente está ao vivo aqui com o Carlinhos. E também tem que fazer as consultas dele. Perguntar aqui sobre... Ela falou, pelo amor de Deus, fala comigo. Tá? Cadê? Estava aqui. Tá na linha 1? Ei... Oi... Seu nome e a sua idade? Não, repete aí. Melhor não pode. Não? 36 anos. Ah, 36. 36 anos. 36 anos. Marciele, 36 anos. Dá seu nome. Marciele? Marciele, mãe, guerreira, direita, do bem. Tá vivendo um momento que não é o dela. Precisa ter mais paciência na vida amorosa. Você tem um gênero muito forte perante a vida amorosa. Você tem que ter mais calma. De um tempo pra cá, você tá meio apagadinha dentro da sua casa com a pessoa amada. Você tem que ter mais paciência. Mais alegria. Viver mais pra você. Você é uma pessoa que você tem... A maneira de você agir. Você se sente muito sozinha. Tem horas. Você olha pra um lado e olha pro outro. Isso não quer dizer que você... Que você não seja uma pessoa boa. Toma cuidado com a família de um homem que eu não sei se ainda passa na sua vida ou passou. Toma cuidado com a família dessa pessoa que, infelizmente, você tem que confiar desconfiando. Esse... Cama, a cabeça tá voando. Você faz um plano, vira um planeta. Você tem tudo e nada no mesmo tempo. Esse ano é o ano que você prosperar. Mas tem que ter paciência na vida amorosa. Ou ser uma mulher que tem dia que você deita na sua cama. A gente fala de um carinho, de um toque. Ou ser uma mulher que tem um tempo pra cá. Não consegue aquela vida amorosa como se deve. Carlinhos, eu tenho um homem que me leva no cinema. Não vejo. Eu tenho um homem dentro de casa que me leva no páreo. Que eu não vejo. Eu tenho um homem dentro de casa que eu morro de amor por ele. De um tempo pra cá, eu não vejo dessa forma. Mas vejo uma mulher hoje cheia de vitalidade. De muita inteligência. Mas que de um tempo pra cá tá presa. Se sente presa. Se sente amarrada. E com isso o tempo tá passando. Você não tá aproveitando a vida. Hoje você é uma grande mulher. Você é mãe. Você é pai. Você é guerreiro. Você é trabalhadeiro. Você é direita. Você é tudo de você mesmo. O que tá estragando você hoje é inveja. Você é uma pessoa que você nasceu pra brilhar. E acreditar mais em você. Que o resto vai acontecer pra você em termos de profissional. Vai acontecer pra você em termos de vida amorosa. É só você ter mais paciente dentro da sua casa. Que você vai ser a mulher mais feliz do mundo. E ter paz dentro da sua casa. Com a pessoa amada. E com sua vida. Porque sua vida amorosa tá vindo uma bola de neve. O tempo tá passando. E você não tá aproveitando a vida. Pode perguntar o que você quer saber. E fica sabendo. 2019 e 2020 serão os melhores anos da tua vida. Veja uma perca na sua família de agora até o meio do ano que vem. Na casa de 65. De 58 a 60 e poucos anos de idade. E essa pessoa já está passando por diagnóstico médico. Pode cuidar de você e com o resto cheio de letra. Macume você não tem. Feitiço você não tem. A única coisa que tem com você hoje é uma mulher. Que nasceu pra brilhar. Que de um tempo pra cá tá se sentindo presa. Os negócios não tá sendo como você imaginou. A vida sua não tá legal como se devia ser. E pode ser muito além. Porque você nasceu pra brilhar, menina. E aí, Marcinha? Tudo que você precisava ouvir. Então tá bom. Essa aí saiu chorando. Carlinhos, repetindo mais uma vez aonde você vai estar. O Hotel Aruã. Você atende quinta, sexta e sábado no Hotel Aruã. Todo pessoal que quiser fazer uma consulta com o Carlinhos, leve alimentos. Leve lá 100 reais em alimentos. Uma cesta a base número de 100 reais. Ou cinco brinquedos de 18 a 20 reais. Não é necessariamente se o brinquedo valer 100 reais. O que não pode é a pessoa me levar cinco brinquedinhos, cinco bolinhas de plástico de 1,99 e fazer uma consulta. Não tem como. Mas vai fazer uma consulta. O negócio aqui é ajudar quem precisa. É levar alimento e brinquedo pra quem não tem. Tá, o seu telefone, pode dar esse telefone? Pode, pode dar esse telefone aí. 43-99-693-4164. Repetindo, 43-99-693-4164. Ou 43-98-422-1045. 43-98-422-1045. Eu fiquei abismado. É 43 é o código, hein? 43 é o código. Fiquei abismado com o negócio do Péricos, tá? Foi arrepiado. Gente, que Deus abençoe. Parou? Parou, né? Gente, ó. Que Deus abençoe a todos. Eu tô muito feliz de estar aqui na cidade de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Claro que às vezes existe uma, duas, três pessoas que não sabem o que pergunta. Eles acabam se perdendo fazendo perguntas idiotas. Talvez se eles fizessem um pouco o que eu faço, eles não pensaria desse jeito. Talvez se eles olhassem uma pessoa que estivesse num farol pedindo uma comida e não teve o que comer. Talvez se eles tivessem um irmão morrendo de fome, que eu não desejo a eles. Eu perdi cinco irmãos passando fome. Por isso eu viajo o Brasil inteiro, levantando alimento e dando comida pra quem precisa. E sou muito feliz quando encontro pessoas que nem você, igual o dono. Vem aqui, vem cá pra te apresentar. Vem cá, vem cá. Quer te apresentar também. Ó, você da internet, ó. Isso aqui é um dos donos da rede TV aqui da cidade, com essa simpatia que eu estou vendo aqui. Humilde, maravilhoso. Seu nome, amigo? Marcel. Marcel, maravilhoso. Um dos donos. É o dono da rede TV aqui da cidade. Tá dando a abrir porta pra mim, que também é um pouquinho do dono da televisão. Com muito carinho. E eu quero agradecer vocês. E, mãe cá, vem cá te mostrar você aqui, filho? Vou mostrar pro seu tamanho do homem. Ele não cabe no telefone, viu? Ó, e vou falar pra vocês. Oi, gente, tudo bem? É o Tário Neto aqui. É o cara, o grande apresentador. Esse cara é maravilhoso, gente. Muito obrigado. E aí, pessoal, o que acharam? Eu quero muito saber a sua opinião, só que aqui embaixo, nos comentários. Lembrando, vamos discutir, discordar, concordar, mas de forma amigável, sem xingamento, sem envolver mãe no meio, envolver família no meio. Porque esse tipo de gente nem aparece aqui nos comentários, que o canal tem um filtro. Quem fala palavrão, ou às vezes se passar alguma coisa, eu vou lá e bloqueio a pessoa do canal, porque o espaço aqui é democrático. Você acredita em vidente? Deixa a tua opinião. Não acredita? Deixa a tua opinião também. Tem espaço pra todos. Mais uma vez, contribui com o seu like. Inscreva-se nesse canal se é a primeira vez que você tá passando por aqui. Aqui nós fizemos vídeos de diversos temas e tipos. E até a próxima. Tchau. Tchau.